O segundo dia do Seminário Estadual de Educação Básica no Legislativo em Curitiba foi marcado por debates, estudos e mesas redondas em cinco áreas de conhecimento. A iniciativa vai reunir sugestões para a reforma do ensino médio e foi proposta pelos deputados Rubens Recalcati, Maria Vitória e Hussein Bacri, uma parceria da Assembleia Legislativa Eureka e Grupo Uninter. Na comissão de matemática, entre as principais questões abordadas estão o ensino efetivo de matemática que prepara os alunos para a vida universitária e profissional. Um outro grande desafio, o uso de mídias para manter a atenção dos alunos. Para o coordenador da comissão de educação do Seminário Estadual de Educação Básica, Paulo Martelli, o ensino de matemática é um dilema que tem prazo para ser modificado. Para que a matemática não seja um bicho de sete cabeças, um bicho papão para os nossos alunos. E o que está sendo discutido é exatamente um conteúdo que o aluno venha com maior base do ensino fundamental nos anos iniciais, os anos finais do ensino fundamental e vem para o ensino médio. Que algumas coisas foram esquecidas. Ou às vezes os nossos profissionais, nossos colegas deixaram de trabalhar por não gostar daquele conteúdo ou por não ter tempo na matriz curricular deles de trabalhar esses conteúdos. Enquanto isso, no auditório legislativo, a comissão de formação profissional, ainda no Seminário Estadual de Educação Básica, o grupo de trabalho composto por professores, pedagogos e administradores de empresas, levantou sugestões para propostas para melhorar a capacitação de professores e ajudar alunos nas escolhas profissionais. O grande desafio nesta manhã é a questão da formação docente. Acredita-se que a proposta está muito rica, mas levantou uma preocupação com todos os educadores hoje, se estamos preparados enquanto educadores para assumirmos esse desafio que nos será colocado. É preciso pensar em formações continuadas, elas já existem para esses docentes, mas elas precisaram ser redirecionadas. Uma boa iniciativa e realmente a gente, no setor educação, no nosso segmento, a gente precisa dessa discussão bem ampla, até para a gente poder entender o que está acontecendo e poder definir um plano de trabalho a partir das novas decisões da educação. Música Música Música